o mob de réu é de réu o mob das três marias ferramenta vai dançar a maria batendo tudo eita tá buracado demais aqui e foi não Oxê eita o carro ali né ferramenta aí ó já ia subir de novo é um passe 4x2 eita foi né aí o mob olha o mob subindo ela vai embora aí é tranquilo demais vai ver TR4 só uma estraladinha e morreu acabou-se Eita vai não tô 4x2 e lá vem um compasso 4x2 e tá cortando vai e corta aí um passo a marcha e aí Lucas olha sobe fácil demais e lá vem a Maroc a Maroc eita subiu fácil de manha freio e aí o mob e tem bala da bexiga E aí vem mob 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 4x2 eita bexiga e lá vai rapaz que mob valente bicho subiu 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 aí ficou vai e rapaz será que subiu em você tem ranger aqui ranger no 3 ranger estorme essa aí ó é diferente e ficou lá galera vai ranger ai ai nunca não será que sobe agora que o bicho tá ligando a reduzida pô ele subiu aí não veio subiu e aí subiu subiu não subiu não eita subiu não tá ali na cabeça ele lá Toste e vai agora a rocha a rocha ai Deus foi embora e aí eita eita foi simbora subiu e lá vai a ranger vai que a ranger sobe eita a ranger tá subindo não lá vem touro 4x2 é 4x2 eita vai não viu touro a maroc meu amigo o povo de que não anda em dúvida olha ela aí ó lá rai a bichona pera aí bicho pera aí a bichona vai subir aí agora meu amigo é puxar puxar lá vai mob lá vai o mob puxar a touro que atolou ali ó vai puxar ó é agora lá vai a maroc será que a maroc sobe aí hein essa é 2.0 eu vou sair na Vc eita vamos embora ó fácil demais parece que subiu a rampa do shopping rapaz não acredito nisso não família Fiat bicho mob vai rebocar a touro tem condição não rapaz não acredito nisso não opa aí ele só tá deixando porque é tudo da Fiat viu rapaz vai amarrar no motor pra arrancar o motor hein vou amarrar puxar essa ferramenta aqui que ela é o certo né maluco não e ganhe isso rapaz que bagaceira da bichinha o mob tá representando aí meu amigo vou puxar agora a touro oitada da touro rapaz entende nem onde amarrar a bichinha tá olha cai doido vamos ver agora vamos ver agora isso é Fiat mob a bichinha eu não vi que apagou o panel isso será que ia pegar no frango essa cor não vem ele abre que é manual não apaga o panel assim será que foi com a bateria que soltou que essas bichinhas aí tem esses carros um dia tá até defroxando que ela vai balançar a bichinha olha ali o carro da bateria não soltou eita é isso aí meu amigo aqui é pressão aqui é mob puxando a touro atolada a touro atolando soltou uma fumaça branca dá uma gota é bicho agora é porque eu tirei o cartazador dela também como é amigo vai vai liga aí acho que ela desce esses carros esses carros todos tá com essa putaria a MS10 do mesmo jeito já comprei botei trava nova aí resolveu apaga você subir numa dúvida isso é um perigo uma pancada numa BR pula naquelas pontas apagou acabou direção dura o carro desliga não tem freio fô tamo aqui tamo aqui que apê puxa devagar pra bandeja não torar tudo peraí calma calma peraí deixa eu ligar oxê oxê é não é não acredito não rapaz acabou aí vittal acabou aí rapaz vittal puxou nem eu acredito nisso não filho tem mó puxando toro atolado toro atolou aqui rapaz é muita resenha viu diga aí bicho olha ele quer puxar mais ele quer ele quer desgraça aqui hoje tu é doido essa aí é estorme meu amigo é inusitado vai é muita força né bicho vai voar desse jeito é muito rápido vai vai ficar foi pela antena tá aí não foi subiu compa-se 4x2 a gasolina automática foi não ficou relaxa que a gente desenrola essa guerra aí será que vai subiu pô tá com a bexiga velocidade dessa que eu só filmei dando ré subiu será que subiu rapaz tá demorando subiu não não subiu não lá vai ranger meu jesus será que vai balança que sobe a bexiga parece um navio oxe não é melhor ocupar maroco desse jeito triton é é um caminhão nossa maria subiu fácil tem mais será que subiu subiu nada